Sempre que a saudade chega Me pego olhando os retratos Mas nada substitui O calor de um terno abraço Algum tempo se passou Minha mãe mudou o semblante E a geada dos invernos Fez meu pai mudar bastante Hoje cabelos de pratas E os corações de ouro Resolvi dar tempo ao tempo E rever os meus tesouros Cabelos de prata aos dois Mateando a sombra do rancho Recordando primaveras E antigos sonhos caranchos Sempre com o olhar na estrada A espera dos passarinhos Porque os filhos batem asas E acabam deixando o ninho Porque os filhos batem asas E acabam deixando o ninho E entrego de volta ao colo Onde um dia fui guri Sem ter vontade de ir embora O mate me prende aqui Redescobri a alegria Que não havia por lá Ficou na sombra do rancho Ouvindo o canto do sábia O regresso me mostrou Toda a beleza da flor Que junto à simplicidade Sobra mais tempo pro amor Cabelos de prata aos dois Mateando a sombra do rancho Recordando primaveras E antigos sonhos caranchos Sempre com o olhar na estrada A espera dos passarinhos Porque os filhos batem asas E acabam deixando o ninho Porque os filhos batem asas E acabam deixando o ninho Oh Amém.